Agora vamos falar, olha aqui ó, eu vou trazer pra cá, aqui assim, vou chamar o meu amigo Leandro, né? Leandro, chega aqui Leandro, chega aqui pra gente falar um pouquinho, ó, isso aqui é uma inovação, né? É uma inovação e também uma higiene, você acaba higienizando também as mãos. Eu vou pegar o microfone aqui com o Zé Rick novamente, tá bom? Pra mim falar com o Leandro, eu tô dividindo espaço contigo aqui, tá Zé Rick? Você tá bom? Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui no programa novamente. Que bacana que você veio hoje, seja bem-vindo pra falar, é claro, dessa novidade aqui no mercado. A partir de agora ninguém fica sem isso aqui nas empresas, né? É, realmente, o comércio tá exigindo agora que tem esse equipamento, né? Pra tá protegendo tanto o cidadão quanto o próprio comerciante, que é muito importante a gente ajudar a disseminar esse vírus que tá... Acabando com a população, já são mais de 100 mil pessoas e você pode colocar, gente, isso aí ó, até mesmo sua casa, né? Porque aí você vai receber visita, você precisa conversar, mas você vai estar meio com receio. Então você pode entrar em contato, o contato tá aí, 629-9129-6624. E é claro, você pode falar com o Leandro que ele vai adaptar de acordo com sua necessidade. E isso aqui, gente, todo lugar que eu vou eu tô encontrando o Totem da Suporte, tanto é que nós fizemos, né, essa parceria aqui no programa pra você falar também pro amigo caminhoneiro. Bacana. Todo feito de metal, tá, Jair? Você não pode estar personalizando também. E eu vou te falar um negócio, Leandro. Vou te falar um negócio interessante. Vai preparando pra você sortear mais um aqui no programa, porque aquele dia deu briga. Já tá. Tá bom? Vamos preparar. No próximo domingo, vamos tentar sortear no próximo domingo mais um Totem desse aqui. Hã? O A6 não sabe, vou lá buscar domingo, caramba. Eu vou... O que é que a gente vai fazer? Nós estamos com um projeto, o Félix fica me cortando aqui, nós estamos com um projeto o seguinte. Nós vamos fazer esse sorteio aí no sábado, mas a entrega vai ser no domingo, porque vamos fazer uma ação lá na Suporte Comunicação Visual. Então vocês, por favor, quando eu falar, vocês deixam eu terminar de falar, caramba. Entendeu? Então nós vamos fazer esse sorteio no sábado, mas também nós vamos sortear lá no domingo, porque eu já tenho um contigo e você vai fazer o outro sorteio lá. Fechou? Fechado. Muito obrigado. Deixa isso aqui, porque eu preciso muito e os meninos também precisam disso aqui. Vamos com os cantores?